Você sabia que 5% da população mundial sofre com hiperhidrose axilar? Mas antes, eu te convido a se inscrever no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que a gente postar aqui. Apesar da hiperhidrose axilar não ser uma doença grave, ela pode ser um indicativo de que algo de errado pode estar acontecendo com o seu corpo. As razões mais comuns para o aparecimento são o calor, exercícios físicos e o estresse causado pela ansiedade, por exemplo. Contudo, há também os casos de infecção ou doenças endócrinas mais sérias que resultam no suor excessivo. A hiperhidrose é diferente da sudorese, já que nela o corpo continua fabricando suor mesmo que esteja em repouso e pode aparecer em qualquer fase da vida mesmo que não haja um histórico familiar. Os sintomas da hiperhidrose são suor excessivo em algumas partes do corpo, como couro cabeludo, mãos, pés e axila e aquele cheiro característico. O quadro de hiperhidrose axilar afeta principalmente a vida social dos pacientes, já que muitas pessoas que possuem esse diagnóstico acabam se excluindo de atividades e isso começa a afetar a qualidade de vida. Mas calma, se você se identificou com esse quadro ou conhece alguém que passa por isso, fique tranquilo, pois há tratamento. O primeiro passo é buscar ajuda para entender se o seu caso é, na verdade, o sintoma de uma doença mais grave. O tratamento da hiperhidrose axilar inclui desodorantes específicos, como os antitranspirantes, que ajudam a impedir o crescimento das glândulas sudoríparas. E procedimentos específicos, como é o caso da aplicação de toxina botulínica, ou famoso botox, e ainda medicamentos por via oral e de uso utópico. O Odaban Spray é uma excelente opção para tratamento, já que é recomendado para os casos de hiperhidrose, pois diminui os sintomas nas primeiras semanas de uso. Aprovado pela Anvisa, ele também pode ser usado em qualquer parte do corpo. Para conhecer mais e adquirir o seu, acesse o link que está aqui na descrição desse vídeo. Conhece alguém com esse problema? Compartilhe esse vídeo com essa pessoa. A gente se vê no próximo! Anvisa 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 Anvisa